Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Infudi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho bem amado. Cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queremos rezar unidos a sua prece, as suas intenções, quando nós vamos celebrar neste final de semana, no mês vocacional, a vocação dos leigos e leigas. Entre eles, destacamos os catequistas, os educadores da fé, numa comunidade de fé para todas as idades. A Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que ilumina as nossas decisões, o nosso segmento, as nossas respostas, que ilumina a generosidade da resposta, a disponibilidade para o serviço, somos fortalecidos pela fé. O capítulo 6, versículo de 13, seguintes, nos ilumina da seguinte forma. Portanto, tomai a armadura de Deus para que no dia perverso possais resistir e depois de superardes tudo, permaneceis firmes. Estai, pois, firmes singindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. E calçando os pés com prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, levai o escudo da fé, com o qual podereis os proteger de todas as flechas cheias do fogo, às vezes maligno. Recebei também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito. Vigiai nesse ponto com perseverança e intercedei por todos. E também por mim, a fim de que me seja dada a palavra ao abrir minha boca com convicção para tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em guilhões, para que eu possa falar convicto como é preciso que eu fale. A todos os leigos e leigas, você que reúne em família, você que está só neste momento orante, rezemos por essa vocação tão bonita, que são dos homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, que são leigos e leigas na vida da Igreja. Os primeiros cristãos eram um só coração e uma só alma. E juntos viviam e testemunhavam a novidade do Evangelho, mostrada na carta aos Efésios. Desafio para os cristãos leigos e leigas é superar as divisões e avançar no seguimento de Cristo, aprendendo e praticando as bem-aventuranças do reino, o estilo de vida de Jesus, Mestre e Senhor, seu amor e obediência filial ao Pai, sua compaixão diante do ser humano sofredor, seu amor serviçal até o dom de sua vida na cruz. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. A cruz indica o rumo da vida para o cristão como força para a superação permanente dos males, dos desânimos, da acomodação, das demandas, dos desafios e dos próprios sofrimentos, das perdas e da morte, como enfrentamento e superação das divisões e dominações, como esperança de recriar sempre na força geradora e criadora do nosso Deus, na esperança a misteriosa e pascal vivida nas relações humanas e da vida em todos os ambientes. A vida do mundo, a vida da igreja, sob a ação do Espírito Santo. E não se deixe ou não deixe de renovar sempre a sua fé. A si mesmo, até que pela cruz cheguemos à luz que não conhece ao caso. Os cristãos, leigos e leigas, que vivem em circunstâncias adversas, impossibilitados de uma atuação mais concreta. Lembramos aqui os refugiados, os perseguidos, no mundo inteiro. Não se sintam do lado de fora da única missão da igreja e tenham a consciência de que o sofrimento também é uma realidade, uma escola aberta para a evangelização. Por meio do sofrimento, digo como São Paulo, digamos como São Paulo, completo na minha carne, o que falta às tribulações de Cristo em favor de seu corpo que é a igreja. Colossenses 1, 24. Por isso, tendo como referência o mistério do sofrimento de Cristo, realizam sua vocação. E de ser fonte de amor, de fé, de luz e força para a igreja e para a humanidade. Nós queremos saudar a todos, de modo especial os leigos e leigas, pelas mãos de Maria. Nós continuemos testemunhando, nós continuamos indo ao encontro e sejamos fortes e corajosos, animados, como a Palavra de Deus nos orientou nessa semana. E como o documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil vem orientar e vem valorizar o ministério de todos os leigos e leigas. Que seja sempre uma bênção sua vida, sua resposta ao chamado de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.